De modo que você não adentra na parte emocional, mas você alivia a dor dele daquele dia. Aquele dia a dor era no ombro, então você vai trabalhar no ombro. Cadê o pezinho? Vamos lá para a aula prática. A dor é no ombro. O ombro é essa parte do ombro. Então você vai fazer um protocolo de forma geral, massageia todo, mas você vai dar mais atenção na parte do ombro. Sem avançar na parte emocional. Eu sei que o ombro, sabe? Muita dor no ombro, o ombro aqui em cima, é parte emocional. Eu não posso falar para o cliente, essa dor sua é uma dor emocional. Psicomiógico, está com o saco cheio de ouvir isso. Está cansado de ouvir isso. Não é por aí que faz o seu ombro. Então você trabalha na dor física, na quinta e no bruxo. Você melhorou o ombro do seu cliente, igual a Rosana. O que a Rosana falou? Ela queria sair daqui de Sorocaba e ir a pé para São Paulo. Eu apliquei os meus encantamentos na Rosana. Eu quero que vocês aprendam a fazer isso com seus clientes. Tem que encantar o seu cliente. Ela se ficou tão bem que ela queria pegar a Castelo Branco e ir a pé para São Paulo. Olha que doida. Então, invistam nisso. Quer dizer, se o cliente está encantado, olha, ele não ficou me perturbando na minha parte emocional, ele não avançou na minha amuleta, ele aliviou a minha dor no ombro, eu não fico tão mal, mas eu acho que a semana que vem ele vai querer retornar ou não? Por quê? Porque eu não mexi na ferida. Eu não mexi na ferida na primeira sessão.